A campanha foi ampliada por causa da baixíssima adesão. De acordo com o Ministério da Saúde, desde o início da quarta etapa da mobilização nacional da campanha contra o sarampo, pouco mais de 5 milhões de pessoas de 20 a 49 anos receberam sua dose. Não só no Brasil, como na área de abrangência da sétima regional. A nossa meta está muito baixa, então a meta no estado do Paraná é atingir 100% da população nessa faixa etária. Hoje, de março a agosto, foram vacinadas apenas 5% dessa população. Então nós temos um longo caminho a percorrer para vacinar toda essa população. Para controlar a doença por meio da imunidade, o Ministério acredita que 95% da população deve estar imunizada. O sarampo está entre as infecções com maior capacidade de transmissão. Esse ano a gente já teve mais de 3 mil casos notificados no estado do Paraná. No Brasil já tem casos em 2020 confirmados de sarampo. Então a gente tem a circulação do vírus em território nacional, no nosso território estadual. Então a gente precisa manter essa campanha de vacinação para atingir essas faixas etárias preconizadas pelo Ministério da Saúde. A vacina deve ser tomada em uma unidade de saúde. É uma campanha indiscriminada que está vacinando pessoas de 20 a 49 anos. A vacina utilizada é a vacina tríplice viral que contém os componentes sarampo, cachumba e rubeula. Então é importantíssimo que essas pessoas na faixa etária de 20 a 49 anos procurem as unidades de saúde até o dia 31 de outubro para receberem essa dose extra da vacina contra o sarampo. A coordenadora do programa pede para todas as pessoas que fazem parte do público-alvo da campanha que procurem uma unidade de saúde para conferir a carteirinha. A vacinadora precisa analisar a carteirinha vacinal para ver se ela precisa receber a dose de rotina. Caso ela já tenha a dose de rotina, ela vai receber agora a dose de campanha.